Música Programa Amigos do Teodoro Sampaio A Bruna Lages está aqui com a gente Essa cantora sensacional, iniciando a sua carreira Muito forte, com um disco muito bom E eu recebi o disco Que já está nas emissoras de rádio Onde a gente tem programa Que transmite o programa Amigos do Teodoro Sampaio E hoje ela aqui no programa, que prazer Mais uma vez o telefone de show, Bruna É 0 operadora 38 9941 9009 E São Paulo? 0 operadora 11 3223 0198 E agora a moda? Agora é Doce Magia De quem que é essa moda? Do meu pai, José Geraldo Doutor Geraldo escreveu E a Bruna canta aqui no programa Segura que a moda é boa Amigos Música Vem de uma lágrima Ou de um Sorriso O nascer de uma paixão O lapidar de um novo sonho O brotar de uma ilusão Vem pelo milagre do amor Da belo dia da canção Vem pela magia de um poema Aquecer o coração Vem pela magia de um poema Vem pela magia de um poema Vem pela magia de um poema Aquecer o coração Vem pela magia de um poema Aquecer o coração Magia de um poema Magia Magia Sorriso, amor Sonho e canção Magia Doce do coração É doce magia Sorriso, amor Sonho e canção Vem pela magia de um poema Vem pelo milagre do amor Magia Magia Voz do coração É doce magia Sorriso, amor Sonho e canção Magia Voz do coração É doce magia É doce magia Sorriso, amor Sonho e canção Sorriso, amor Sonho e canção